Um olhar sincero O ano de 2020 foi um ano muito difícil para o Jorginho, estamos em frente à delegacia, por quê? Por nada, a gente se encontrou aqui mesmo, né? Tudo bom, Jorginho? Tudo bem, tudo bem, tudo bem Tem gente que achou que você já foi preso, tudo bem com você, eu tô querendo te cumprimentar Não, tudo bem, tudo bem Tudo bem Tudo de olho Ah, tá, ele tá cumprindo Poxa, aqui é uma hora querendo cumprimentar o Jorginho Jorginho, o que você anda fazendo da vida e a sua mensagem de Natal para quem está te assistindo e te ouvindo agora? Gente, ó, eu continuo trabalhando É mesmo, trabalhando? Eu trabalho na prefeitura Ah, mulher Não, não, eu tô de aviso, acabou, eu tô de aviso, cara Não, eu tô de aviso, mas se Deus se der o ano que vem, eu vou continuar Esse ano foi um ano muito difícil por causa da pandemia, né? E eu quero desejar a todos um feliz Natal Não, graças a Deus, fiz seis exame, cinco deu negativo Ah, não, 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 um não fiz, um não fiz Tá, então tá bom Tá, e mais o que? Você já tá querendo 2021, ano abençoado? Ó, que o ano 2021, temos essa vacina do Corona Que todo mundo fica... Você acabou de falar comigo que você não vai vacinar? Não é? Mas eu não vou me vacinar, eu não vou me vacinar Por que? Você tem medo da vacina? Porque, gente, eu estudei, eu não sei se é Alberto Alves, não sei o que, o meu cientista mais de 100 anos Me falou que pra você ter o... Alberto Alves? É, pra ter uma vacina demora cinco anos Em oito meses já fizeram Porque a tecnologia, Dante, daquela época pra cá, eu acho que deu uma melhorada, não? Hoje, por exemplo, você consegue conversar com qualquer pessoa do mundo através do seu celular Na época do Alberto Alves, que você falou, não tinha dessas paradas, né? É, eu entendi Então, acho que isso meio que dá uma melhorada, não é não? É, cara, mas eu vou ficar indo mais, eu não vou tomar vacina Cara, você vai... Não tenho nada contra pra quem quer tomar vacina, entendeu? Eu já sou vesgo, entendeu? Eu não tenho problema de saúde, mas... Você é o quê? Eu já sou vesgo, de nascença, mas eu não... Não, mas não... O que que a vacina, acha que a vacina vai se consertar, vai melhorar, vai... Opa, piora, olha só! Não, piora, é difícil, Jorge Ó, piora, aí chegar num nível muito profundo, meu Deus, não é tão ruim contigo assim Não, eu entendi Dá um seu Feliz Natal pro pessoal aí Gente, Feliz Natal, nem todo mundo vai ter aquele Natal abençoado, porque por causa de Corona, morreu um parente, mas... Um Feliz Natal pra você, come bastante peru de Natal, devagar, se beber não dirige, se dirigir no bebê... Na sua ceia leva peru? Na minha ceia leva peru, vou comer peru no dia, vou comer, vou comer peru de Natal Mas é que tá caro, mas vou comer... Se não der pra comer o peru, você come uma salsicha, mas tudo é Natalino, né? Natalino, pô, me quer? Tudo é Natalino, Natalino é... Natalino é o dono da pastelaria ali, cara Agora, manda para o Feliz Ano Novo... Feliz Ano Novo, Felicidade, sincero... Que 2021... É 2021, né? 21... Você tá namorando ou tá solteiro? Não, eu tô solteiro pela quarta vez nesse ano, mas eu vou dar o tempo... Então, o senhor não foi muito bom positivamente pra você, ué? Quatro colhadas, né? Quatro... Você foi quatro vezes corno? Caraca, você pode até pedir música, pode pedir música, que música que você quer ouvir? Eu gosto muito do Zezé... De Camargo Luciano... De Camargo Luciano... Aí você bota pra mim a música? Claro, eu vou cantar pra você, qual a música do Zezé de Camargo Luciano você quer? Mas é antiga... Depois que você matar meu coração... É... Tem que pesquisar lá na internet também... Você vai gostar... Vixe, então tá bom, tá aí... Eu não vou cantar não, gente... Essa música eu não conheço não... Aqui, eu tô... Tô indo lá, Jorginho da fama... Em frente à delegacia... Melhor você ir embora antes que a delegada te veja, né? Um abraço! Um, dois, três, quatro copos de ave... Todos de uma vez... Olha o problema... Não vai acontecer... Nada que você não queira...